O Tia, o que o lobo faz na página 226? É o cachorro. É o cachorro? Isso, é um cachorro grande. É um cachorro grandão, mas é um cachorro. Cachorro late. É como se fosse um pastor alemão esse cachorro aí. Tá bom? Você já vai pra ela. Porque eu pensei que era lobo. Parece mesmo lobo, porque ele é grandão, né? É muito bom. Você já vai fazer a correção desse daí. Vamos lá. A número 3, vou colocar aqui pra não ficar dúvida pra ninguém, porque a gente não tá aqui pra ter dúvidas, né? Vamos lá. A número 3 ficou assim. Deixa eu liberar o teclado aqui. A número 3, a letra A, joga. A letra B, trata. A letra C, dirige. A letra D, toca, confere aí se tá tudo certinho. E a letra E, come. Essa é da número 3. A número 4, a tia Jéssica vai pôr do lado de cá. A letra A vai ficar o peixe nada. A letra D, vai ficar o cachorro late. A letra C, a borboleta voa. E a letra D, o gato pia. Bem fácil. Confere aí, por favor, meus amores. Sim, Ana Luísa. Deixa eu só a tia Jéssica fechar aqui pra aceitar a amiga. Já vou voltar ao quadro branco. Sim, Ana Luísa. Eu consegui entrar normal agora no centro. Então, você não tá conseguindo entrar. Ai, que bom, meu bem. Que bom que resolveu. Pronto. Tá todo mundo fazendo. A tia Jéssica vai esperar. Oi, Ana Júlia. Tiga, princesa. Meu bem, não te entendi. Tô corrigindo a página 226 de português. A tia Jéssica só tá corrigindo ela. Tá? Já fez? Ótimo. Diga, Antonella. Tia, qual que é o próximo livro? Agora, nós vamos pra matemática. Nós não vamos pra livro, não. A matemática vai ser uma folhinha de colar no caderno. Já vou mostrar pra vocês qual é. Acho que todo mundo já corrigiu, né? Deixa eu ver aqui. Acho que acredito que todo mundo já tenha corrigido. Carlos, terminou de corrigir, príncipe? Eu vi que você tava corrigindo. Sim? Então tá bom. Tá chegando um amigo aqui. E... Acredito que seja o Pedro. Não, o Pedro já tá aí. Quem que é o Pedro? Ah, é o Gabriel, que ainda não tinha chegado. Gabriel, você já terminou, meu bem? É 226? Terminou? Então vamos pra matemática. Samuel, conseguiu terminar, príncipe? Não, tia. Eu fiz a 3. Então vai lá. Faz a fátula aí rapidinho, meu bem. Pra gente poder ir pra matemática. Pronto. Só esperar o Gabriel Elias. Pra nós podermos ir pra matemática, meus amores. Enquanto isso, a tia Jéssica vai fazer a chamada. Hoje tá a Ana Beatriz. Ana Júlia. Antonella. Carlos Daniel. Hector, não. Opa, Daniel Henrique. Daniel Henrique tá. Aitor, não. O Enzo. Felipe, não. Gabi, não. O Gabriel Elias tá hoje, né, Gabriel Elias? Mas ontem não tava. Faltou, faltou. Os gêmeos não tão entrando na aula aqui. A Isis também não. Uai, a Laura tá sumida hoje. O Pedro Henrique tá aí. O Vieira, não. O Rafael tá. O Rian, não. O Samuel, a Valentina não. Yasmin, tá pronto. E a Yasmin tá pronto. Chamada feita com sucesso. A tia Jéssica tá preferindo fazer a chamada na hora da aula pra não esquecer de ninguém. Acredito que deu tempo, né? Oi, Antonella. Oi, Antonella. E esse celular já é um novo aí. É presente? Tem uma amiga com uma caixinha de celular ali. Eu achei que era o celular que ela tinha ganhado novo. Oi, Antonella. Diga. Então, é que qual que é a folhinha agora? Vou mostrar agora. E aí, Ana Luísa? Tá vendo que eu tô de olho? Eu vejo tudo nessa câmera. Engraçado, como eu fiz todos os caras de novembro, eu não vou precisar fazer. Ah, é? Você tá adiantada desse tanto? Garota, espera. Eu gostei. Eu não ia fazer o caras de novembro, mas eu fiz tudo. Fez tudo? Então, não vai precisar fazer mesmo. Que bom, meu bem. Que bom que você... E eu não vou conseguir fazer, então vou ter que esperar o dia. Entendi. Então, eu vou com os amigos fazer essa daqui, já que você tá adiantada. Vamos lá, amores. Essa é a tarefinha de hoje. Vê se você encontra aí entre as suas folhas. Diga, Samuel. Diga, Samuel. Samuel. Eita, baixinho. Fala mais alto, meu bem. Isso aí é uma prova? Não, amor. E é a tarefinha de matemática de hoje. Essa, como não foi a tia Jéssica quem elaborou, foi a tia Daniela de manhã, não tem data. As que tem data é as que a tia Jéssica fez. Essa daí não vai ter data, mas vocês conseguem achar ela aí. Diga, Daniel. Eu já fiz essa folha. Eita, mais um adiantado. Então, tá bom. A Yasmin já achou a dela ali. Ana Luísa, diga, princesa. Na verdade, professora, essa daqui que tá escura, faz muito tempo. Deixa eu ver. Nossa, essa tá muito escura. É porque ela tava no PDF, né? O PDF dela tava colorido, mas na hora que imprimiu ficou escuro desse jeito. Você conheceu um vídeo, né? Pois é. Essa daí ficou difícil. Oi, Ana Júlia. Eu já achei cone e esfera. Acabei de tomar um banho de água aqui da minha garrafa agora. Igual a princesa que você achou. Ana Júlia, fui beber água e conversar com você. Não deu certo. Tomei um banho aqui agora da garrafa. Oi, Gabriel. Tia, acabei de achar tudo. Muito bom. A Yasmin, você ri, Yasmin. A tia Jéssica tomou um banho de água gelada e você cai na risada, Yasmin. Não acredito numa coisa dessa. O que você tem a declarar sobre isso, Yasmin? Aconteceu uma vez isso comigo também. Eu tava na casa da minha avó. Enquanto eu fui beber água, puf, deu um monte. Parece que a boca tá focada. Eu fui tirar a tampa. Eu fui tirar a tampa. Aí, quando eu fui... Eu fui tirar a tampa. Não é isso, né, Yasmin? Vou beber agora com a tampa. Ai, a Manu fechou direito e pum. Estão me roubando de água. Ah, nem. Eu fiz pra tirar a tampa da minha. Vamos lá, das matemáticas? Essa é fácil. Basta nós encontrarmos... Que página a gente tá... Amor, a gente não tá em página, não. Olha aí, ó. É folha. Tá vendo? Ainda começou ou não? Tô esperando todo mundo pegar pra começar. Corre, corre que eu te espero. Deixa eu ver se tem mais alguém com a mão levantada aqui. Porque hoje... Hoje tá. Tem. Sim, princesa. Tia, eu já achei pirâmide de cilindro e cone. Eu te espero. Ótimo. Eu quero que vocês encontrem as palavras no quadro. E depois disso, pintam os desenhos, tá? Não vão deixar de pintar os desenhos, não. Vocês vão encontrar todas essas palavras aqui. Ó, esfera, cone, cilindro, cubo e pirâmide. Dentro do quadro. Pirâmide tá super fácil. De longe a gente enxerga a pirâmide. Vamos ver se todo mundo vai encontrar todas as palavras. Diga, Samuel. Pode falar isso. O Samuel não abriu o microfone dele? Aqui, professora. Olha... Tem que ter um probleminha. Parece que eu não tenho. Você não tem essa tarefa? Parece que não. É que eu procurei. É tá nas folhas soltas ou na prova? Tá nas folhinhas soltas. Tá nas folhinhas soltas. Tá na folhinha... Eu não achei. Dá mais uma olhadinha? Vai que você encontra. Dá só mais uma olhadinha por via da azul. Dá mais... Olha com calma. Olha folha por folha com calma. Vai que você encontra. Oi, Yasmin. Enzo, essa folha aqui, olha. Pois é. Eu mostrei pra ele, meu bem. Ele disse que não tá encontrando na tarefinha dele. Eu também. Ele não tá encontrando. Achou, Enzo? Não, é porque eu misturei umas... É porque soltou aqui minha tarefinha junto com as palavras aqui de uma prova. Tô achando aqui. Você quer dar prova? Prova. Dá prova. Essa aqui não é. Não é. Não é. Eu já olhei e não é nenhum. Então deixa, meu bem. Então eu vou pra frente com os amigos. Depois se você achar, você faz. Porque é fácil, tá? Depois se você encontrar, você faz. Vamos lá. Encontraram? Deixa eu fechar aqui. Dá um joinha pra tela quem conseguiu encontrar todas as palavras. Ana Júlia encontrou? Oi. 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 Não, mas dá pra entender. Não tem problema não. Samuel, é tarefinha em folha, Samuel. Não é livro, não. É tarefinha em folha. A Tia Jéssica estava mostrando aqui a tarefinha. Sim, Ana Júlia? Tia, já terminei o diagrama, o de Lívio A e o Caça-Palavras. Tá bom. Olha o Esfera, pra quem não tinha encontrado. O Cone tá aqui embaixo, pra quem não tinha encontrado. O Cilindro tá aqui no meio, pra quem não tinha encontrado. Olha o tanto que tá fácil. A Pirâmide, olha aqui, ela é grandona, tava fácil de encontrar. Tá faltando agora o quê? O Cubo, né? Deixa eu ver se a Tia Jéssica acha o Cubo. Ai meu Deus, Cubo, Cubo, Cubo. Será que eu não vou encontrar? Será que eu vou ter que pedir ajuda dos universitários? Cubo, Cubo, Cubo. Achei! Encontrei! Eu precisei da ajuda dos universitários. Oi, Pedro. Eu não entendi o que tem que fazer. Você vai encontrar as palavras no Caça-Palavras e depois vai pintar o que? Então, fazer o quê? Circular as palavras no Caça-Palavras e depois pintar os desenhos, ok? Aham. Entendi, entendi. Bem bonito. Diferente do da Tia Jéssica. Uhum. Tinha que travar tudo. Olha que bonito que tá meu desenho. Duvido que vocês conseguem pintar bonito igual eu. O meu desenho do cilindro parece... Uma pessoa sem cabeça parecendo fazendo samba. Uma pessoa com palito, sem cabeça... Meu Deus. Yasmin, achou bonito minha pintura? Eu sei que você admira a minha arte, Yasmin. Eu vi no seu rostinho. Tia, eu só vou dar nota 5 porque você me prometeu ter respeito. Eu sei que vocês gostam de ver minhas obras de artes. Olha aí. Isso é... É... Colímpicos, olha. Vou dar nota 8. Olha aí. Nota 8. Olha aí que a aluna aplicada merece 10 na prova. Deu nota 8 pro desenho da professora. Merece 10 na prova. Sim, Samuel? Sim, Samuel. Meu bem, essa tarefinha é em folha. Você deve ter ela aí. Tem que encontrar ela, tá bom? Oi, Rafa. Tia, essa nota é 10. Olha aí. O Rafa vai ganhar 10 na prova também porque tá me dando nota 10. A aluna que dá 10, professora, merece nota 10. Eu gostei do cone, da esfera, do cubo e pirâmide. Só gostei do cilindro porque... O cone eu amei porque parece uma fogueira. Pirâmide, parece um... É... O que é o nome? Porque o negócio de acampar, casinha de acampamento com... É verdade. Tem com a antena de internet. A minha casa de acampar tem internet. A internet. Tá vendo? Porque é muito profunda a minha obra de arte. Por isso que vocês não conseguem entender olhando assim. Precisa analisar pra entender o que a Tia Jéssica quis com aquela obra de arte maravilhosa. Viu, Yasmin? É profundo. Eu quero ganhar 10, então vou ganhar 10. Oi, Ana Júlia. Eu vou fazer uma pirâmide. É uma barraca com uma antena. Não é? Ficou super chique. Internet. Será? Eu acho que funciona. Oi, Ana Júlia. Sim, eu acho que é da nota 3. Nota 3. Ah, não. Vou até apagar a minha pintura aqui. Que é nota 3 que é imbagoada. Vamos pra próxima, amores? A próxima pede pra gente ligar os desenhos. Ó. Ligue os desenhos, as figuras correspondentes. Qual dessas figuras aqui, desses sólidos que nós aprendemos, se parecem com os desenhos? Essa tá fácil, não tá? Deixa eu ver aqui uma amiga. Sim, Ana Beatriz. Eu vi. A bolinha, nós vamos ligar onde? No último. No último, que é a espera. Muito bem, garota. O dado, onde nós vamos ligar? No primeiro. Que é o cubo. Muito bem. Deixa eu ver ali outro amigo. Diga, Rafa. Chapéuzinho liga no triângulo. No cone. Lembra que a tia Jéssica falou que ele não pode ser um triângulo? Porque ele é diferente do triângulo. O triângulo, ele é reto. É um pote de galo. Isso. E esse aqui? Essa, eu acho que é um pote de batata, não é? Não, é um pote de... É um rafo. Porque, para quem me compra, ele é um rafo. Isso. É isso aí mesmo que eu tô pensando. Nós vamos ligar lá no cilindro, que é o último que sobrou. Isso mesmo. Yasmin, você levantou a mão? Ia falar, Rafa? É, foi o que eu imaginei que fosse mesmo. Pronto! Todo mundo corrigiu? Tudo ok por aí? A última! Tá pequenininho, então a tia Jéssica vai tentar dar um zoom aqui. Pera aí. Que aí nós vamos colocar... Pera aí. Ah, dentro da cruzadinha, os nomes dos sólidos geométricos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem lembra. Daniel Henrique, você sabe o nome desse aqui, ó, que eu vou circular? É... Lembra o nome dele? Não. Vamos olhar lá do outro lado, que a gente procurou na caça-palavra? Cubo. Não, esse aqui, ó, que a tia Jéssica circulou, ó. Que ele tem a base arredondada. Olha lá. Cilindro? Isso! Aí nós vamos escrever aqui, ó. Nós vamos colocar C... Linho... Com N, não pode esquecer do N. Pró. Cilindro. Oi, Yasmin! É... O que eu ia falar? Ah, sabe... A pirâmide, ó, da forma geométrica, é igualzinho uma pirâmide de verdade. Exatamente! Já vamos aproveitar aí pro nome dela, Yasmin, ó. Pirâmide! Já que você já falou o nome dela aí pra gente. Tá pequenininho esse espaço pra tia Jéssica escrever com o computador? Tá difícil? Esse A meu nem funcionou, ó. Meu R. Tá entendendo. Trâmide... 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 Complicado escrever com o mouse do computador. Tia Jéssica tá desenvolvendo essa habilidade ainda. É... Vamos lá pra próxima? Deixa eu ver outro amigo aqui. Gabriel Elias, você sabe o nome dessa figura aqui? C... C... Isso, garoto! É o cubo! Vou pôr de vermelho agora. Cubo! O B ficou estranho, mas é a letra B. Cubo! Ótimo! Vamos lá no outro. Deixa eu ver aqui... Ana Júlia, qual que é o nome desse aqui? Qual é o nome que a gente dá pra ele? Não, esse aqui de baixo, meu bem. O que a tia Jéssica circulou de vermelho. Que parece um chapéuzinho de vermelho. Isso! Cone! Muito bem! Ficou bonita a minha letra hoje, hein? Pedro, qual que é o último? Esse aqui que lembra uma bola? Lembra, Pedro, o nome dele? Esfera. Isso, garoto! Esfera. Es... Diga, Antonella. Esfera. Oi! Oi, senhora. É... Eu também... Sabe o lá no desenho? Ah! Não, não é no desenho, não. É onde a gente pinta, então. Eu também fiz... É... É... A... O negócio parece... É... Entendi. Oi, Pedro. Esses desenhos é pra serem coloridos, tá? Isso, Marlinata, eu consigo notar a zero. Esses desenhos, amores, é pra serem coloridos, tá bom? Vamos deixar essa tarefinha bem delicada. Colore aí rapidinho, não é algo demorado, dá pra tia Jéssica esperar. E aí a gente vai passar pra ciências, tá bom? Vou dar um tempinho aí pra vocês colorirem rapidinho. Esse aqui, ó, dá pra fazer igual da Batata Humphles, igual o Rafa falou. É azul, não é, Rafa? Eu acho que é azul o potinho. É vermelho. Tem azul, vermelho, a maioria das coisas. É? Vai ser adicional vermelho. Entendi. Oi, Yasmin. Eu fiz uns minutinhos antes. Aí eu já tô fazendo e pintando, fazendo e pintando. Ah, que bom. Excelente, muito bom. Garota esperta, muito bem. Vamos lá, tô só esperando vocês. Oi, Pedro Henrique. Vou fechar aqui pra eu ver vocês grandes. E aí, tudo isso, dá pra saber o que é de Batata? Dá pra saber, Rafa. Porque tá escrito Batata. Aham. Tá até escrito. É o que eu falei, só que como... Não vai ser aqui. Como tá pequenininho, fica embaçado pra ler. Eu descobri coisa do B, eu nem tava de um T. Mas tá tudo, nem sei o que que é. Isso é. Oi, Antanela. Tia, isso é uma coisa. Eu já não pintei. Eu já não pintei. Pode deixar sem vida pra me pintei. Tem coisa ou não? Pintei rapidinho pra gente poder ir pra próxima. Que aí já fica tudo pronto. Os amigos estão pintando. Olha lá, ó. Tô vendo o Carlos. A Ana Júlia, acho que já terminou. A Yasmin já tá colando dela. A Ana Beatriz já terminou também, né? Ana Beatriz. Ana Luísa tá super adiantada. Já fez tudo. O Rafa. Rafa já terminou? Ah, o Rafa terminou também. Ótimo. Daniel, terminou ou o Príncipe ainda tá pintando? O Tia, eu... É... Ah, o Tia já fez, né? A Tia Jéssica tá boiando aqui. Desculpa. Pronto. Vou dar mais cinco minutinhos, que eu acho que dá tempo de pintar tudo. Yasmin, é pra cortar só a folha, princesa. Ah, tá cortando o cabelo não, né? Olhando aqui, por isso que você tava cortando o cabelo. É porque, quando eu tô a cola seco na tampinha, eu pego alguma ponta do lápis ou da tesoura e tiro. Aqui deu a sensação que você tava assim, ó Yasmin, cortando o cabelo. Pronto. Pronto? Pronto? Olha, nossa amiga Valentina conseguiu entrar um pouquinho, deve estar passando pra falar um oi. Oi, Valentina! Passou pra dar um oi, princesa? Tia, não tem nada pra mim fazer, então resolvi estar na aula. Ah, não, não, não. E sua mamãe, como está? Agora, agora mesmo, acabei de desligar o telefone, falamos com ela. E ela, como está? Tá melhor? Tá melhor. Ah, que bom então, meu bem. Bem-vinda, fica aí, já que você não tem os materiais, pelo menos assiste a gente, né? Faz companhia. Então tá, beijo, vou desligar aqui o microfone. Vamos pra frente, amores? Terminaram? Deixa eu ver aqui, Antonella, terminou ou ainda não? Gabriel, não? Tá, vou esperar mais um pouquinho, rapidinho, vai. Tô esperando. Ok, Jéssica, depois a gente vai pra ciências? Isso, amore, nós vamos pra ciências. Então, Jéssica, hoje trouxe um vídeo. Ciências é na página 132, 132. Nós vamos ler o texto, assistir o vídeo e fazer a nossa tarefinha, tá bom? Deixa só os amigos terminarem, porque aí não fica nada pra trás. Tá vendendo, Ana Luísa? Faz propaganda aí. Tentando, terminando ou tô nela? Ah, que bom, então. Que bom. Pode colar no caderninho de matemática, tá bom? Sim, Pedro. Eu só quero falar que não é só código de robôs. Eu botei aí aqui. Ah, tá. Código de robôs. 19, 28, 39... Meu Deus, é número que não acaba mais. 88, 48, 5, 9, 8, 2. Recado dado. O ruim é que eu não sei onde tem que botar. Aí é um problema, né? Vamos lá. Ainda tem gente pintando. Vou dar mais dois minutinhos pra quem tá pintando. Sim, Samuel? Samuel? Samuel, só tá aparecendo aqui, mas ele é 19, 2, 8, 5. Ah, tá. É porque a tia Jéssica tem acesso aqui à lista de participantes, aí aparece o restante dos livros deles. Oi, Gabriel Elias. Terminou, príncipe? Eu não entendo esses negócios de código de robôs. Ih, piorou, tia Jéssica. Ah, eu também já terminei. Ah, que bom, então. Então, quem já terminou, pode ir pegando pra tia Jéssica o livro de ciências. Pode abrir o livro de ciências na página 132, 132, que a gente já vai começar a leitura dele. Vou colocar aqui a página. Ciências, página 132. Quem já tiver terminado, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura em grupo. Só pra quem já tiver terminado. Pega aí, abre, pode ir lendo, tentando entender o assunto. Ok? Diga, Yasmin. Como a leitura em grupo? Ah, e como a gente sempre faz, a tia Jéssica abre um microfone, depois abre outro. Cada um lê um passinho. Bom? Deixa eu ver o Daniel Henrique aqui. Sim, Daniel? Ô, tia, eu posso ler a primeira parte? Pode. Posso começar com você. Vamos lá? Todo mundo... Obrigada. Abriram, abriram? Quem abriu o livro de ciências, mostra assim pra tia Jéssica. Ó, pra eu saber que tá todo mundo na página. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem um abrindo ali. Corre, 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 corre. Cadê o Enzo? Ah, o Enzo tá ali, tá mostrando o livro, né, Enzo? Meu bem, muito bem. Abriu certinho. Pedro, achou? Página 132. Diga, Antonella, pra gente poder ler. O Pedro encontrou, ótimo. Antonella? Quem vai começar a leitura? Princesa, quem vai começar a leitura é o Daniel Henrique, tá? Ih, tá travando a internet. Tá travando a internet, mas vai dar certo. Daniel, pode começar a leitura, meu bem? Tá, materiais que retiramos do solo. As pessoas constroem suas casas sobre o solo e tiram dele os materiais, os dados, para construí-las, como o barro, o cascalho e a areia. Alguém já tinha visto casa de barro? Igual essa foto aqui, ó. Ela é chamada de casa de pau a pique. Ela é feita de barro. Alguém já tinha visto uma casa assim? A tia Jéssica visitou uma cidade uma vez, que é lá em... Lá em João Pessoa, no interiorzinho do chope de João Pessoa. Quase todas as casas da cidade eram iguais a essa casinha aqui. E ela é toda no barro. Você entra, você vê, assim, ó. Ela é feita todinha de barro. E é engraçado que ela é firme, né? Ela não cai com a chuva nem nada. Ela é amarrada com cipó. Mas, claro, que não tem o mesmo conforto de uma casa feita de cimento, né, amores? Levantou a mão, Enzo? Professor, ajudou a mãe. Já viu? Já conhece, então? E aí, Du, a gente vê uma fotinha de uma casa que foi construída. O nome que nós damos é de alvenaria, porque ela foi feita com tijolos, areia, cimento. Mas, independente dela ser feita com tijolos, areia e cimento, igual são as nossas casas, ou com barro e amarrada com cipó, de todo jeito ela foi retirada do solo, ok? A estrutura dela, os materiais principais foram retirados do solo. Oi, Ana Beatriz! Vai até a 125, mas primeiro nós vamos ler o texto, Ana Beatriz, para poder entender. Deixa eu ver aqui outra pessoa para continuar a leitura do texto. Ana Luísa, continua a leitura aí, por favor, que você está com o seu livro hoje. Aqui, ó. Continuação. O solo tem também materiais usados na fabricação de objetos, como panelas, utensílios, madeira, joias, carros, computadores, telefones, celulares, pontes e aviões. Isso! Do solo a gente tira materiais para construir vários tipos de coisas. A gente encontra os minerais, os ferros, tudo a gente retira do solo. E é o que a gente vai ver no próximo parágrafo, que eu vou pedir. Na verdade, eu não vou pedir para ler, não. Vou encerrar a aula, porque está faltando um minuto só. Sim, Gabriel. E aí a gente volta para ler com calma. Oi, Gabriel Elias. Oi, tia, eu posso ler? Deixo, deixo você ler quando a gente voltar, tá bom? Todo mundo voltando para a aulinha. Tchau, tia, 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 tia